Oi u ou 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 ouoo Seguinte Tamo aqui mais uma vez com The Witcher 身 wrich Ah não veio, ah não Começou as muliçocas Tamo aqui com The Witcher 3 de novo E hoje a gente vai fazer Uma das missões mais importantes do jogo Eu acho né, eu acho Que a gente vai encontrar Cirila Que a gente tá Nostわ Sask Seuila, a gente esta o jogo todo tentando encontrar Serila Já vou pegar uma talhezinha aqui, que eu não sou besta Chegamos Uhuuu Gary Batembol Pé forms ele vai lá não vai não é seu bufeta e para pagar bunda capivara e o outro alguém rosnando mariposa parou na cabana maripose alguém aí eu tenho ninguém aqui um comediante onde tem um cabaço ali velho como estou feliz de ver essa daí seu corno dessa daí tá bom morreu né fazer o que um essa hora descobri dois nós vamos lá ah não que já bem já tem um jogador de free file ali ó chameu de curto toma eu sei que você gosta de curto então toma eu quero vai morre porra morreu ae 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 será que o anãozinho vai dar a conta de pular isso aqui o anão não dá conta de subir lá ó vai tomar o teu gaspar anda logo é isso é esse anão mesmo mas eu preciso encontrar alguém primeiro uma garota de cabelho cinza é�a está gelada o espírito deixou ah tô triste todo li boa seja também há a gente para ir ganhando o cero teve outro idade volta igual de Open Eu voltei Ah, o vagaluno vai recitar ela, quer ver? Rapaz do céu Nossa, agora eu pensei besteira agora Sete anão com ela Sete anão roubou Foi roubado Desculta, temos que pensar no jeito de Ai, meu Deus Eita Olha o bicho vindo, velho Cai daí Eita Caçada selvagem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai ficar doido Subiu O bagulho ia ficar doido agora, gente Acabou o vagal Bom, o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo É isso aí, valeu por assistir E... Falou Que pena que acabou O... 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 Ainda me chave de vermelho Ainda vou se chamar de vermelho Tchau!